Olá, estamos de volta com o João Paulo Cunha, deputado federal do PT de São Paulo e ex-presidente da Câmara. Deputado, o senhor também preside a CCJ, a Comissão de Constituição, de Justiça e de Cidadania da Câmara, como o senhor estava me explicando há pouco nesse nome tão grande assim. Qual que é a importância da CCJ e das comissões no Congresso Nacional, deputado? Veja, as comissões, de forma geral, elas permitem um debate um pouco mais aprofundado sobre os temas, né? Elas são temáticas, então você tem a Comissão do Meio Ambiente, da Educação, da Saúde, do Transporte, da Agricultura e você tem a Comissão de Constituição, de Justiça e de Cidadania. Nesta comissão você discute todos os temas sobre o aspecto constitucional e alguns sobre o mérito também. Tudo que é votado na Câmara tem que passar pela CCJ? Passa pela CCJ. Para ver se está de acordo com a Constituição, essa é a sua missão? De acordo com a Constituição, de acordo com a lei e se ela é juridicamente viável. Deputado, o ex-presidente Lula apareceu nos comerciais do PT defendendo a reforma política e a redemocratização brasileira já tem 26 anos. Muita gente acha que defender uma reforma política vai acabar piorando ainda o sistema político. Outros não. Outros acham que é importante haver avanços em determinados temas. Qual que é a sua posição? Sou um defensor da reforma política e por quê? Eu já era defensor até 2005, Defensor da Reforma Política. Depois, com a crise do chamado Mensalão, eu fiquei mais defensor ainda. Porque, veja, eu fui vítima e eu não gostaria que ninguém mais fosse vítima desse nosso sistema. Porque o nosso sistema, ele é peculiar no mundo. O único Brasil, além da Finlândia, que é um país muito pequenininho, não serve de parâmetro, o único país no mundo que tem um sistema eleitoral como o nosso é nosso. Não tem mais ninguém. Ou seja, o cidadão vota em uma pessoa, esse candidato, o maior adversário dele é o companheiro do próprio partido, né? Os compromissos assumidos não são compromissos coletivos, não são compromissos de partido, são compromissos individuais e o financiamento é privado. O sujeito sai pedindo recurso para a sua campanha, para a pessoa física e jurídica, tá certo? Individualmente. Então, é um sistema muito peculiar que, do meu ponto de vista, precisa ser mudado. O que tem que mudar rapidamente? Rapidamente. Um fenômeno que eu gostaria de expor, que é o seguinte. Por que o parlamento é tão rejeitado pela população? Sabe por quê, Kennedy? Porque a maioria dos votos dados aos deputados são votos perdidos. A maioria dos votos dados a vereadores são votos perdidos. Por exemplo, São Paulo tem 30 milhões de eleitores. Então, vamos dizer, nós temos 24 milhões de votos válidos. Só que votos com os deputados, 70 deputados federais eleitos são só 8 milhões, 9 milhões. E os outros 15? Vota no João Paulo e elege o outro candidato, né? Não, são votos perdidos. Por isso que, passada a eleição, você vai perguntar para o cidadão, você apoia o Congresso? O cidadão fala, não, não apoia esse Congresso. Por quê? Porque o meu candidato, quem eu votei, não ganhou. Então, qual é o sistema do meu ponto de vista melhor? E que todos os países desenvolvidos votam assim. Alemanha, Itália, França, tudo, todos. Israel, Estados Unidos. Não é uma novidade, nós não estamos inventando a rosa, é vota em lista. O sujeito vota numa lista que o partido oferece à sociedade e, proporcionalmente aos votos, você elege os candidatos. Isso não pode criar uma ditadura partidária? O partido só pode estar na lista, está o grupo fechado ali. Não, não, porque a própria sociedade vai acompanhar. Se você montar uma lista com pessoas desconhecidas, despreparadas, o povo não vota. Não vai votar. Não vai votar na lista. O senhor falou do financiamento público de campanha. O senhor acha que tem que ser um financiamento público puro ou pode-se permitir um financiamento privado também? Porque nos Estados Unidos, o financiamento privado dá conta, é uma democracia importante. Não, eu sou favorável ao financiamento público exclusivo, puro, somente uma fonte. Por que que eu digo isso? Porque, veja bem, se você tiver somente uma fonte de recurso, a sociedade vai saber quanto esse partido recebeu para fazer a sua campanha. Então, se a campanha desse partido começar a ostentar muito, não só os adversários, como a própria sociedade vai ver que ele está usando dinheiro que não é público. Entendeu? Fica fácil de você separar de você diferenciar. E se for pego usando dinheiro privado? Não, aí o sujeito é caçado. Fica mais fácil de você julgar, porque é uma fonte exclusiva. Hoje, como funciona? O partido capta para o processo eleitoral, faz duas prestações de conta, 5 de agosto e 5 de setembro. E a prestação final, 30 dias depois da eleição. Então, é um sistema que, do meu ponto de vista, não ajuda. E nenhuma contribuição privada com limite baixo? Não é legítimo, por exemplo, que o cidadão A queira, olha, eu gosto do candidato B, quero contribuir. Então, daqui 100, 200, 300 reais, a gente viu a eleição do Barack Obama, um fenômeno de contribuição pela internet. Não seria importante um financiamento da pessoa física com limite baixo, deputado? Você estaria contribuindo, porque se o dinheiro é público, ele é seu também. Todos estão contribuindo com o processo eleitoral. Mas aí você escolhe para quem você quer dar o dinheiro. Não, mas o partido político, ele vai receber e a relação dele com o cidadão não se dará a partir do dinheiro, se dará a partir das ideias. Mas o critério para a divisão desses recursos é o desempenho eleitoral, proporcional. Proporcional aos votos obtidos na última eleição. O que eu estou argumentando é assim, se o cidadão tiver o interesse em contribuir para o João Paulo, quiser doar para ele 200 reais, você acha que está errado? Está errado, porque o candidato, ele não vai ter mais campanha dele. A campanha vai ser do partido. Quem vai fazer a minha campanha é o meu partido. Se as pessoas votarem no PT e eu estiver na lista, eu vou entrar. Se eu não estiver na lista, eu não vou entrar. Deputado, o senhor faz política aqui em Osasco, mas também participa das decisões do PT no Estado e na capital também. Há uma discussão no PT para saber quem vai ser o candidato a prefeito de São Paulo no ano que vem. O senhor tem uma preferência? Não, eu estou acompanhando bem. Eu acho que o PT na capital vai cumprir um papel muito importante e eu gostaria de opinar no sentido de fazer o PT definir uma boa política, um programa bom, uma política de aliança e um cronograma, um calendário que permita escolher o candidato de forma tranquila. Deve ser um nome novo, como defende o presidente Lula, por exemplo, o ex-presidente Lula, como o atual ministro da Educação, Fernando Haddad? Ou deve ser um nome já tradicional, como a ex-prefeita Marta Suplicy, o ministro Aluísio Mercadante? Olha, eu acho que pode ser tanto uma ideia como outra. Nós temos bons nomes novos aparecendo. Está muito em cima do muro, está parecendo um Tucano nesse negócio. Não, não, não. Esses dias eu vi a possibilidade do ministro Guido Mântega, que seria uma bela escolha do PT. Isso é queimação, não? Não, eu acho que não, porque ele é uma pessoa da capital, paulistano. Então, mas isso é, não tem nenhum problema. O Fernando Henrique era ministro da Fazenda e virou presidente da República. Não parece que é uma articulação para tirar o Guido Mântega do Ministério da Fazenda no momento em que a inflação está subindo? É o contrário. É o reconhecimento que o trabalho que ele tem feito, para além da economia, tem também política que pode gerar um bom prefeito. Tá bom, vai votar no Guido Mântega, então. Já descobri. Não, o Guido Mântega, o Fernando Haddad, que tem feito uma boa, e nós temos bons nomes já testados, como é o caso da nossa companheira Marta Suplicy e nossa companheira Luísa Mercadante. A gente viu aí que o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, ele acabou criando uma janela de infidelidade partidária. Viu aquela discussão, né, de se aprovar no Congresso? O Kassab resolveu o problema. Criou um partido e está todo mundo, né, que tem interesse em mudar de partido, pulando aí dentro desse PSD. Na sua opinião, o governo, o PT, deve ter uma relação próxima com o PSD ou deve tratar o PSD como uma linha auxiliar ali do José Serra, que foi candidato pelo PSDB à presidência da República no ano passado? Eu acho que tem que fazer as duas coisas, porque como o PSD, nesse momento, é o desaguador de vários descontentes de vários partidos, então o governo da companheira Dilma tem que se relacionar com esse partido. O partido ali, né, porque o partido não é de esquerda, não é de centro e não é de direita. É, mas lá não é nem partido, pelo jeito. Então, como ele está recebendo gente de todos os partidos, o bom é a gente ter uma relação tranquila com o PSD. Agora, o PSD, a médio prazo, tende a ser o nosso adversário, né, porque é o partido que começa a flertar com o George Bornhaus, né, e outros, certamente, a médio prazo vai ser o nosso adversário. Deputado, a inflação tem sido um tema de preocupação do governo atualmente, né. O governo Dilma mudou um pouco a política monetária, ou seja, a política de juros, né. A gente se lembra que o Banco Central, na época do governo Lula, era um banco central, digamos assim, mais conservador. Com o Alexandre Tombini na presidência do Banco Central, a estratégia mudou, ele está dizendo o seguinte, em vez de procurar combater a inflação ao longo de um ano, a meta, que é de 4,5% de acordo com o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, e a gente sabe que essa meta é o centro, o 4,5%, né. Tem uma base, tem uma margem de intervalo, né, pra ela subir e pra ela cair, que é de dois pontos percentuais pra mais e pra menos. Ou seja, se a inflação ficar em até 6,5% no ano, ela está em tese dentro da meta. E se ela cair pra até 2,5%, ela também está dentro da meta. Os números mostram que já se estourou o teto da meta. E muitos analistas acham arriscada essa estratégia do Alexandre Tombini. O mercado está apostando contra ele e contra o Guido Mantega, no sentido de achar que a política deles pode fracassar. O PT não está aí flertando com o perigo de tolerar um pouquinho mais de inflação pra segurar o crescimento da economia, deputado? Não, não. E na realidade é que parte do mercado, não é que parte do mercado está apostando, é que parte do mercado defende os interesses dos grandes rentistas do país. E quanto mais alto forem os nossos juros, melhor para os rentistas que parte desse mercado defende. Há uma diferença fundamental na política adotada pelo atual governo com a política adotada no período anterior. Não que a do anterior tenha sido errada, foi correta pra aquele momento. Mas nós temos que dar um passo adiante. E o passo adiante é exatamente isso. Colocar nas variantes de análise da inflação outras questões. Gerar emprego, fazer o país continuar crescendo, manter o consumo relativamente bem aquecido, colocar novas pessoas pra consumir. Tudo isso são ingredientes que a gente não estava olhando lá atrás e agora são importantes pra olhar. Porque o nosso mercado externo, ele é importante, o nosso comércio com o mundo tem sido importante e crescente, mas é fundamental a gente consolidar o nosso mercado interno. E pra isso, aquilo que o Banco Central tem avaliado tem sido bom. Eu não acho que é arriscado, não. Nesse momento preciso, as commodities estão caindo, tá certo? Os produtos de casa, de comida estão estabilizando. Já está chegando em 6,3. A minha impressão é que vai fechar o ano, porque também é outra coisa, né, Kiney? As pessoas fazem um terrorismo, um catastrofismo, avaliando um mês só. E o ano são 12 meses. Então, às vezes, você tem um mês com... É aquela história, né? Todo mundo está achando, o próprio Banco Central, acho que vai fechar em 5,7, 5,8, porque é uma inflação alta, né? Não, alta pra quê? Com um crescimento de 4, 4,5, uma inflação de 6 está bem razoável. Não, é alta, deputado, uma inflação. O nosso país não está... É alta, hein? Com o ano passado, nós quebramos recorde de geração de empregos. Esse ano está indo bem. A indústria está bem. Então, nós temos vários ingredientes positivos que eu acho que nós estamos indo no caminho certo. Recentemente, o Supremo, por uma decisão, aprovou a União Civil entre pessoas do mesmo sexo, a União Civil homossexual. Era um tema que estava em discussão no Congresso Nacional. Houve críticas de que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, a chamada Casa do Povo, se transformou numa casa muito mais conservadora do que o Supremo, que em tese tem que ser uma casa mais cisuda, mais séria. A Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional não estão muito conservadores, deputados? Quando a gente olha, eles não votam a União Civil entre homossexuais, no Código Florestal parece que na Câmara está ruim e no Senado vai ficar pior. Esse Congresso Nacional não está conservador demais, não? Esse Congresso que apoia o seu governo? Ele é demasiadamente conservador, para a minha avaliação. Agora, mais que conservador, ele é medroso. No caso da relação de pessoas do mesmo sexo, relação homoafetiva, vamos dizer assim, que o Supremo tomou uma decisão, esse foi o tipo de ativismo judicial positivo. O Congresso não define e o Supremo foi lá e decidiu. A minha impressão é que o Congresso não decidiu, querido, menos pelo conservadorismo, mas por medo, porque as pessoas ficam com medo. Porque há uma, vou dizer assim, eu não sei de onde, uma força que fica pairando, que diz, se você ficar com essa posição, você vai perder, você vai não sei o quê. É conservadorismo. É, o conservadorismo é forte também. O senhor é a favor de uma lei que torne crime a homofobia? Sou favorável, vou votar favorável, sim, claro. Acha que o Congresso aprova? Tem que votar, tem que votar, porque ela é inclusive educativa. As pessoas têm que aprender a tolerar pessoas que têm opinião diferente. Deputado, nesse bloco aqui de temas polêmicos, um tema interessante. Recentemente, o presidente do Senado, José Sarney, apresentou um projeto para uma nova consulta nacional sobre proibição de comércio de armas. A pergunta que o Sarney quer fazer é a seguinte, o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Eu queria saber qual que é a sua opinião, deputado João Paulo. Olha, eu tenho duas opiniões para uma pergunta. A primeira resposta é a seguinte, eu sou favorável ao plebiscito. Eu sou favorável ao referendo porque permite que você faça o debate com o povo sobre a questão das armas, está certo? Porque, claro, naquela mesma visão conservadora, de um medo, mesmo que perca, você faz o debate. As pessoas, uma parte da sociedade começa a perceber que o uso da arma é ruim, que você ter uma arma em casa é ruim, sabe? Que isso leva a cada vez mais violência. Então, essa é a primeira resposta. A segunda é que eu sou favorável no mérito. Eu sou favorável à proibição, inclusive, não só de venda, fabricação, tudo no Brasil que diz respeito à arma. Deputado, aí na questão da legislação do aborto, o senhor acha que deveria haver uma modificação para que o aborto seja legal em outros casos que não já previstos em lei, que é quando há risco de morte da mulher, da gestante, ou quando ela é vítima de um estupro? Olha, tem uma resposta tradicional, eu sou contra o aborto, né? Então, eu vou repeti-la, mas vou dizer que a lei pode, de fato, ser um pouquinho ampliada, porque eu, por exemplo, sou favorável que o casal, diagnosticado que o feto é anencefalo, anencefalo, então tenha o direito de interromper a gravidez. O senhor acha que uma mulher deve ir para a prisão por ter feito aborto? Não, absolutamente. O problema dela é de saúde. A gente teria que mudar a lei, então. Não, não tem, não. Na maioria dos casos, hoje, a lei garante. É, mas em tese tem uma previsão. Há uma previsão. Legalmente, há uma previsão. Deputado, infelizmente, chegamos aqui ao final do programa, temos o pinga-fogo, pediria que o senhor respondesse rapidamente. Getúlio Vargas. Eu acho que foi um grande líder. Injustamente atacado no seu período histórico e reconhecido posteriormente. Juscelino Kubitschek. Um grande presidente. Ditadura militar de 64. Um mal que espero que o Brasil não repita. José Sarney. Um grande companheiro. Fernando Collor de Mello. Há uma tristeza com o Brasil. Itamar Franco. Um presidente, um presidente ponte, vamos dizer assim. Fernando Henrique Cardoso. Um bom sociólogo. Lula. Um gênio da política. Dilma. Uma grande presidente, uma grande surpresa, uma grande descoberta. O filme preferido do João Paulo Cunha. O meu filme preferido é o filme muito antigo, de Cacá Diegues, que chama Bye Bye Brasil. Bom filme. Um diretor de cinema. Ó, a diretora, eu gosto muito do Truffaut. Um ator. Um ator. Marlon Brando. Uma atriz. Uma atriz. Olha, atriz é, eu tenho muitas assim, mas no Brasil o que me impressiona muito e que eu tenho uma simpatia bem razoável é a Tônia Carreiro. Um cantor preferido. Eu gosto de rock, Rolling Stones. Uma cantora. Uma cantora. No Brasil eu gosto muito da Marisa Monte. Um ídolo. Um ídolo. É Jesus Cristo. Um livro preferido do senhor. Um livro preferido do meu é 100 Anos de Solidão. Do Gabriel Garcia Marques. Uma frase, um pensamento, um poema do qual o senhor gosta muito, um verso. Eu gosto muito do Mário Quintana que diz o seguinte, todos esses que estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. É um bom verso. Deputado, muito obrigado. Boa noite, Prostinho. Obrigado pela entrevista. Até a próxima. A notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode acompanhar as notícias do programa pelo meu Twitter e pode rever todas as entrevistas no nosso site. Tenha uma excelente semana e uma boa noite. Tchau. 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 Tchau.